A gente vai conversar aqui na Band News FM com a professora Denil de Rose Hacker, ela é doutora em ciência política, professora da SPM. Professora, muito obrigado por nos atender. A gente tem a informação agora de uma ação bastante importante do exército israelense em direção a Gaza. Foram convocados 300 mil reservistas, uma das maiores ações do exército israelense na região. Queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que significa essa incursão e o que é Gaza hoje, quais são os riscos dessa invasão. E também um outro ponto para a gente colocar a bola no chão e tentar explicar um pouco do zero essa discussão. As pessoas que vivem em Gaza, a população de Gaza significa que elas também são parte do Hamas ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Explica para a gente, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Gaza hoje é um território que tem 2 milhões de pessoas vivendo, a maior densidade populacional, uma região bastante pobre, com um grande número de pessoas que vivem e dependem de ajuda humanitária. E o Hamas é o grupo político e militar que domina essa região. E são condições diferentes, tem o civis, a população e o grupo que domina e controla todo o acesso de ajuda humanitária que essas pessoas têm. Então, uma relação aí muito clientelistas muitas vezes e o Hamas usa essa pobreza, essa falta de opções, de trabalho, para recrutar pessoas para recrutar pessoas para as suas causas e para sua atuação contra o Estado de Israel. Então, é um cenário que o bloqueio feito por Israel que atinge essa população e como uma forma. E muitas vezes é uma população que é usada como escudo para que os grupos, os membros do Hamas acabam usando a população civil como um escudo também. Então, essa é uma coisa que vai ser afetada, já está sem energia elétrica, sem água, sem acesso à entrada em Israel. Então, aquela parte da população que tem possibilidade de sair da região que é controlada para trabalhar em Israel, não tem condições porque está dentro do bloqueio. Esse bloqueio é um bloqueio de Israel contra a região e contra o Hamas que atinge na população, já tem bastante tempo. Isso foi parte da estratégia israelense para evitar que grupos terroristas entrassem no território para fazer ações e pudessem desestabilizar, mas tem um efeito forte na população que vive e que acaba sendo afetada por todo esse conflito. Como também, do lado israelense, a gente tem a população que é afetada pela violência e pelos ataques do Hamas. Então, esse é um contexto que é sempre bom colocar. Então, mesmo que as pessoas entendam aí, elas entenderem que é uma situação muito complexa e que cada lado vai ter a sua posição e vai defender seus pontos, mas ela reflete um impacto muito grande na vida das pessoas no dia a dia, tanto dos israelenses quanto dos palestinos que não estão ligados ao Hamas. E o Israel já anunciou aí a convocação de 300 mil reservistas para uma atuação mais firme e forte no terreno mesmo, na faixa de Gaza, em solo, mas existe uma grande preocupação com os reféns. O Hamas aí, numa situação até surpreendente, acabou levando cerca de 100 reféns, pelo menos. Existe até a possibilidade de que, propriamente, soldados israelenses tenham sido levados para a faixa de Gaza de reféns. Não é sabido onde esses reféns estão. Hoje, o Hamas já admitiu que, num ataque, num bombardeio, pelo menos três desses reféns morreram. E é uma situação que deve também ser levada em conta a partir desse planejamento de ações por terra na faixa de Gaza. Ou não, professora? Olha, com certeza, Israel está fazendo o ataque após o ataque do Hamas, que foi condenado por praticamente todos os países. E foi algo que surpreendeu a inteligência e as forças de segurança de Israel. A ação inicial foi fazer o controle das regiões que tinham sido tomadas e iniciar agora um contra-ataque. E começou com o bombardeio na faixa de Gaza e a preparação para uma situação terrestre, a entrada em Gaza. A última vez que Israel esteve, fez um processo de incursão, é bastante complexo porque, como eu falei antes, o Hamas usa a população civil como escudo. Então, isso acaba sendo um elemento de dificuldade para a atuação. E, de outro lado, agora tem a questão também dos reféns. Isso tem um impacto na opinião pública e na sociedade israelense bastante forte. Não só o efeito do ataque, que é surpresa, que foi um dos maiores ataques, mas a captura de reféns coloca aí um outro elemento que dificulta também essa entrada em Gaza. Então, isso deve estar sendo levado em consideração. Pelo menos circulou algumas informações de que o Qatar estava tentando mediar para que houvesse uma liberação dos reféns. Em contrapartida, o Hamas deve estar exigindo que presos e palestinos sejam liberados. Então, isso também é parte de uma negociação que pode ser que aconteça ou não. Israel, neste momento, não tem uma posição de que há de negociação com o Hamas, exatamente porque, na sua visão, na visão do governo do Netanyahu, é de que, como sofrer o ataque, é preciso fazer o contra-ataque e ser um contra-ataque que destrua a capacidade de atuação do Hamas. Então, são situações que vão, então, devem estar sendo avaliadas e medidas para saber quais os riscos e como diminuir os impactos desses riscos. Mas, com certeza, a situação dos reféns é central para a tomada de decisão e até para uma operação dentro de Gaza com uma operação terrestre. Isso leva também e também gera impacto para os soldados e para a estrutura. Como eles não estavam preparados, isso também leva um certo tempo para conseguir fazer toda a logística de preparação, não só a convocação, mas também a preparação, distribuição de armamentos, distribuição, análise do Estado, toda a lógica de atuação e quais são os pontos em que vão ser de tomada da posição. Mas o objetivo está dado de Israel é destruir a capacidade militar e capturar todos os membros do grupo do Hamas. Nós estamos ouvindo aqui na Band News FM, Denil de Rosacker, doutora em Ciência Política e professora da SPM sobre o ataque do Hamas contra Israel e da resposta do exército israelense ao grupo e ao território da faixa de Gaza. Professora, no fim de semana nós ouvimos posicionamentos ponderados de países vizinhos ali na região do Oriente Médio, também do Ocidente, de organismos internacionais, falando da criação de dois estados, que os dois povos possam viver em paz e harmonia na região. Nesse momento que a gente vê um cenário completamente contrário de destruição, imagens de destruição em Israel, de gás em chamas nesse momento, não parece ser esse o cenário de paz e harmonia. Que tipo de mediação é possível fazer nesse cenário? Esse era um pedido que muitos países estavam colocando e que Israel, mesmo na fala do embaixador na ONU, era de que Israel se sentiu no direito de fazer uma contra-ofensiva por ter sido atacado. Então, também, apesar da expectativa e do discurso de muitos dos países, a perspectiva de um retorno das negociações era bastante pequena e a gente viu isso no resultado da reunião emergencial que foi solicitada pelo Brasil, foi convocada pelo Brasil como presidente do Conselho, de forma temporária, de que teria aí uma dificuldade de conseguir chegar a um consenso. E poucas vezes a gente viu não conseguir ter uma declaração condenando o atentado e dando alguma indicação de quais seriam os passos seguintes. Então, acho que a mesa de negociação fica cada vez mais distante nesse processo hoje. E com o discurso também dos Estados Unidos de apoiar Israel numa ofensiva militar, então também no contra-ataque militar também fica mais distante essa situação. Mas não deixa de ser uma pressão, a gente está vendo que muitos países têm se articulado, existe um bloco, claro, de países que têm defendido, e aí o Brasil se inclui nesse grupo, de que é preciso chegar a uma solução em que os dois estados possam, que se tenha a convivência de dois estados e que consiga-se construir aí um processo de paz duradoura. Esse sempre foi um grande desafio e por isso nunca se conseguiu avançar de fato para que se chegasse a uma paz duradoura, porque os dois lados têm posições e para isso teria que ter uma capacidade de ceder e que não está colocada nem do lado do Hamas e agora muito menos também do lado de Israel após o ataque.